A gente já sabe que Slam Rachev tá fora do UFC 308 devido a uma lesão na mão. Isso a gente já tá sabendo. E a categoria dos leves deve sofrer as consequências dessa mudança. Mas havia outra questão muito importante pra ser resolvida sobre o futuro do Slam. E, finalmente, o russo deu a sua resposta definitiva. Uma resposta que pode ter complicado e muito a vida de Charles do Bronx. E é sobre isso que a gente vai discutir no vídeo de hoje, depois da vinheta. Os futuros planos de Slam Rachev já estavam traçados. O seu próximo passo seria quebrar o recorde de defesas do cinturão do peso leve. Fazendo sua quarta defesa de cinturão contra Armand Saruqian, no UFC 308. Uma marca que supera o recorde do seu próprio mentor, Habib Nurmagomedov. Que chegou a defender o cinturão dos leves três vezes. Esse é o recorde. Em seguida, tendo cumprido a sua missão no peso leve, o plano do Slam era subir pros meio médios. Pra tentar se tornar duplo campeão. Outro feito que o seu mentor sequer tentou atingir. Só que esses planos mudaram drasticamente. Primeiro, teve a lesão do Slam Rachev em sua luta contra Dustin Poirier. Uma lesão na mão. Uma ruptura do ligamento que provavelmente vai precisar de cirurgia. E isso não só tirou ele do UFC 308 em Abu Dhabi. Como provavelmente vai deixar ele afastado do octógono até 2025. E para completar, uma grande mudança aconteceu no peso meio médio. O seu amigo, Pelal Muhammad, destronou Leon Edwards. E agora é o novo campeão da categoria. E desde a vitória do Palestino, tava todo mundo querendo saber qual seria a posição do Slam Rachev. Será que ele ainda iria querer subir de categoria pra enfrentar agora o seu amigo, seu parceiro de treino? Que também seria uma luta mais complicada do que o próprio Leon Edwards. Porque assim, toda vez que o Slam Rachev falava sobre subir de categoria, ele imaginava que o Leon Edwards seria o campeão até lá. Mas tudo mudou. E recentemente, os dois campeões se encontraram lá em Abu Dhabi. Onde deu pra notar um detalhe bem interessante. O Slam parecia do mesmo tamanho, ou até maior, do que o campeão da categoria de cima. Isso, na minha opinião, já aumentou e muito o interesse de uma possível luta entre os dois. Mas logo em seguida, em coletiva de imprensa com o FC, o Slam Rachev finalmente deu a sua resposta. Se enfrentaria ou não o Pelal Muhammad. E ele falou que não vai enfrentar ele de jeito nenhum. Abre aspas pro Slam Rachev. Pelal nem deu chance para o Leon Edwards. Esmagou ele em todos os lugares. Ele nos deixou um pouco nervosos em algumas posições. Mas agora é o campeão. Esse cara acabou com meus planos de me tornar duplo campeão. Não vou enfrentá-lo. Mas estou muito feliz por ele e muito feliz pelo seu país. Ele merece. E pra completar, em entrevista para o MMA Fighting, o Belal Muhammad compartilhou do mesmo sentimento. Abre aspas. Eu nunca lutaria contra o Slam. Sem chance. Mas honestamente, ele poderia subir para o peso médio e vencer o Drikus Duplessis. Pular a categoria dos meio médios. Me deixar vencer alguns caras mais jovens. E depois eu saio e tento subir para o peso médio. Mas calma. Porque ele ainda tem muito tempo. Então beleza. Slam não quer enfrentar o Belal. O Belal não quer lutar com o Slam. Portanto, essa subida de categoria não vai acontecer. Pelo menos não tão cedo. E essa notícia é péssima para Charles Dubronx. Porque com uma subida do Slam Rachev para os meio médios, abriria uma série de oportunidades na categoria dos leves. Como, por exemplo, a criação de um cinturão interino. Ou até um cinturão vago. E sendo um dos principais nomes da divisão. E um dos mais rentáveis. Um dos mais populares. Com toda certeza, Charles seria um dos principais candidatos a disputar esse novo cinturão. Seja ele vago ou interino. Basicamente, o Charles só precisaria vencer uma luta. Ou sequer lutar para conseguir essa vaga. No cenário original, caso o Slam Rachev vencesse o Armando Saruquiano FC 308. E subisse para os meio médios em 2025. Era praticamente certo que Charles Dubronx iria disputar algum tipo de cinturão no ano que vem. Mas agora tudo mudou. De volta a estaca zero. Mas ainda existe uma pequena esperança. Porque se o Slam Rachev ficar tanto tempo assim afastado, o UFC vai ter que criar um cinturão interino para o peso leve. Talvez ainda esse ano. E analisando a situação atual da categoria, a luta que faz mais sentido para esse cinturão interino seria uma revanche entre Armando Saruquian e Charles Dubronx. Visto que a primeira luta foi uma decisão dividida, que poderia ter ido para qualquer um, e o Charles quase finalizou o Saruquian lá nos segundos finais. Imagina se tivesse um quarto round. O UFC poderia investir nessa narrativa. Mas calma, porque nada está garantido. E ainda não sabemos se o Armando toparia enfrentar o Charles de novo, por um cinturão interino. Até porque, no momento, não tem ninguém disputando essa vaga pelo próximo desafiante ao cinturão dos leves. Com certeza o Armando Saruquian está na frente de todo mundo. Então ele não precisa fazer essa luta. Ele pode muito bem esperar pelo Slam até o ano que vem. Outra coisa, tem que lembrar que o Armando está suspenso por ter agredido aquele fã no UFC 300. E dizem as mais línguas que ele já desistiu de gravar aquele vídeo anti-bullying. Ele disse que só iria fazer aquilo, só gravaria aquele vídeo, se fosse necessário para enfrentar o Slam Hacheve em outubro. Mas isso não vai mais acontecer. Nesse caso, eu acho bem mais provável o Armando Saruquian esperar pelo Slam Hacheve até 2025 e até lá o Charles vai ter que enfrentar outra pessoa. Ou seja, voltamos àquela narrativa. A decisão do Slam Hacheve de não enfrentar o Belal Mohamed somado à nova lesão na mão complicou em muitos planos do Charles do Bronx, que agora com certeza vai ter que fazer pelo menos mais uma luta para poder disputar o cinturão dos leves de novo. E se o Slam for ainda o campeão, talvez tenha que ser duas lutas ou mais. Porque a gente sabe qual é a opinião do Russo em relação a revanchas, principalmente em lutas que ele venceu com uma certa facilidade. Mas é isso, pessoal. Esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal já ativando o sininho das notificações para não perder o próximo conteúdo. E é isso. Muito obrigado por terem assistido e até a próxima.